Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país com mais casos positivos de Covid-19 no sistema prisional. Um surto em Ponta Porã levou presos a se rebelarem e de lá pra cá os casos mais que dobraram nos presídios. Ouça a reportagem da Lorane França. A confirmação de casos de Covid-19 no presídio Ricardo Brandão em Ponta Porã gerou bastante confusão por lá na semana passada. Inclusive no primeiro dia do ano houve aí uma rebelião dos detentos que inclusive fizeram um servidor lá do sistema prisional, lá do presídio refém. É que esses presos se revoltaram por conta de um possível surto de Covid-19 que está ocorrendo ali no presídio. Esse presídio tem capacidade para pouco mais de 320 presos, mas hoje em dia está super lotado, está com o dobro da capacidade. Tem mais de 600 pessoas que estão presas nesse presídio lá de Ponta Porã. O 2021 começou então com essa rebelião lá nesse presídio. A AGPEN que cuida do sistema prisional aqui em Mato Grosso do Sul disse que está testando, houve uma testagem em massa desses presidiários, desses detentos nesse local, para verificar como está a situação, como está a saúde desses detentos do presídio de Ponta Porã. São mais de 400 testes que estão sendo feitos lá. Desde o início da semana passada, o número de detentos que confirmaram casos positivos mais do que dobrou. Começou com 30 detentos no dia do motim, depois já passou para 60. E a AGPEN tem aí uma previsão de que mais de 100 casos devem ser confirmados entre os detentos do presídio de Ponta Porã. A AGPEN também informou a nossa reportagem que já isolou os detentos que foram confirmados. São 60 detentos que foram isolados. Estão recebendo, segundo a AGPEN, medicação recomendada pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde. E agora, então, há essa testagem sendo feita no presídio de Mato Grosso do Sul, no presídio de Ponta Porã, aliás, para identificar aí os casos de Covid-19. Mato Grosso do Sul, olha só um dado interessante para a gente encerrar aqui a nossa participação. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, com mais casos confirmados de Covid-19 entre os detentos. Só fica atrás aí apenas de São Paulo e também de Minas Gerais.